Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a GM Wizard Tactics aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo, galera, deixa eu mostrar esse jogo aqui pra vocês, que eu achei bem interessante, já recebi ele tem alguns dias, e quem se interessar também, eu vou deixar o link aqui na descrição pro Steam do jogo, tudo bem? Vamos começar uma nova campanha aqui? Ah, yes, quero começar uma nova campanha. Galera, é o seguinte, tá? Existem algumas nações aqui que você pode começar a sua campanha, tá? Vamos começar com o Zazuri, que foi com ele que eu joguei, e é com ele que eu entendo um pouquinho mais. Então, nosso objetivo é liberar nosso poder, ganhando 100 de liberação, nós temos que ganharmos 100% de liberação antes do inimigo, e a 100% o poder, de poder, pra ganhar a campanha. Ok, você entendeu, né? Basicamente, galera, eu tenho que ir nesses pontos aqui, ó, e tem um certo grau de liberação aqui, né? Então, se eu ganhar esse lugar aqui, por exemplo, eu ganho 7% de liberação. Se eu ganhar esse lugar aqui, eu ganho 1, se eu ganhar esse lugar aqui, eu ganho 6. Qual que é a grande diferença? Aqui tem outro tipo de unidades, tá vendo? Que eu posso resgatar, e essas estrelinhas aqui é tipo o nível da unidade. Então, às vezes compensa você ir no mapa, que tem menos liberação, pra você ganhar unidade diferente. Além disso, você tem seu esquadrão aqui, que você pode selecionar, tá? Bem interessante, bem legal. O que que isso faz? Ranger Decision Unit. Essa unidade aqui também parece interessante, mas eu não vou usar, não. Vamos só com essas aqui mesmo. Vamos aqui, nesse lugar, vamos resgatar essa unidade aqui, que eu acho que... Bom, aquela unidade ali, né? Nem tudo isso, pra falar a verdade. Nós podemos resgatar aqui, vamos resgatar ali, galera. Vamos começar a missão naquele canto ali. Let's go! Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, aqui, ok? Começamos a jogatina. Mostrou as unidades aqui, tem essa unidade aqui embaixo, tem essa unidade aqui em cima, que eu tenho que resgatar. E, basicamente, eu tenho que capturar essas flags. Contudo, nós teremos vários inimigos aqui no meio deste caminho, tá? Qual que é o segredo desse jogo, galera? Você tem que sempre usar os bônus aqui de flunk, tá? Nós vamos descobrir aqui que tem vários bônus de flunk. E é nesses bônus que nós temos que ficar ligados, tá? Eu meio que vou movimentar todo mundo junto aqui, pra eu não fazer bobagem, tá? Não fazer bobagem. Primeiro eu vou capturar aqui por cima, e depois nós descemos. Essas unidades, elas vão me perseguir, elas vão me seguindo, mas tudo bem. Você consegue vir pra cá, você consegue vir pra cá. Tá bom. Aqui já tá bom. Você consegue vir pra cá, beleza? E você vem pra cá, beleza. Por quê? Assim eu flanqueei essa unidade. Por quê, galera? Agora, no meu turno, quando eu for atacar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Você consegue bloquear esse cara? Porque ele vai vir, né? Ele vai. Ele vem pra cá, você bloqueia, você vem pra cá. Os knights, eles têm mais defesa. Oh, crap. Mas aqui, eu andei uma a mais. Andei uma a mais. Esse cara deveria estar aqui. Esse cara deveria estar aqui. Deveria estar aqui. E o knight aqui. Tudo bem. A gente posicionou eles. Infelizmente, eu perdi o ataque da unidade range. Mas tudo bem. Não tem problema, não. E agora, nós vamos atacar esse cara. Por quê? Qual que é o segredo? Por que eu fiz tanta questão, né? De flanquear pra atacar essa unidade, galera? Por quê? Quando no seu turno de ataque, se você não tiver flanqueado a unidade que você tá atacando, ela revida o ataque, né? E uma das coisas que você não quer que aconteça é que a unidade revide o ataque, certo? Beleza, beleza. Support Fire, tá? Essa unidade veio atacar aqui e ela tomou um dano por conta disso. Essa unidade aqui agora, galera, olha só. Eu tenho que salvar minha unidade range, tá vendo? Porque ele, com certeza, vai andar aqui ou aqui pra atacar minha unidade range. Contudo, consigo atacar aqui? Consigo, né? Não, não consigo. Tem que ser na... Tem que ser reto. Isso é um problema aqui. Tá. Então, deixa eu pensar aqui, galera. Eu vou vir... Eu vou vir pra cá. Porque se essa unidade entrar aqui, ela vai se flanquear. Vou vir pra cá. Com essa unidade aqui, eu já não consigo simular. Na verdade, consigo, né? Não, não consigo, não. Faz esse ataque de Reckless aqui. Não! Eu derrubei minha unidade! Oh, crap! Mandei muito mal, galera. Aquela unidade lá era importante pra mim. Meu Deus! Eu andei muito mal agora. Tipo, muito mal. Muito mal. Vamos flanquear essa aqui. Eu não preciso derrubar ela. Você ataca ali. Nossa, galera. Sem aquela unidade lá, eu acho que nem é possível ganhar. Então, vamos recomeçar isso aqui. Galera, agora as unidades já mudaram. Olha só. Essas são outras unidades que eu posso salvar. Tá vendo? Vamos em um lugar onde eu consigo salvar essa unidade aqui. Esse Reaper. Esse Reaper é bem interessante. Vamos salvar ele. Beleza. Olha só, galera. Por que eu não posso perder essa unidade aqui? Ele faz sumo aqui. O sumo é bem importante. Como que eu faço sumo? Pegando essas bolinhas, tá? Basicamente. O mapa mudou. Não sei se vocês repararam. Mas o mapa deu uma bela mudada, tá? Deixa eu começar a posicionar minhas unidades aqui. Você vem pra cá. Os caras vêm pra cá. Agora eu vou atacar essa parte de baixo aqui primeiro. Você pode ir pra cá. Não tem problema nenhum. Você anda até aqui. E você até aqui. Vou andar minhas unidades aqui pra frente. Os caras vão se posicionar também. Não tem problema nenhum. Né? Esperado. Você pode vir até aqui. Seria interessantíssimo eu colocar essa unidade aqui. Não sei se eu vou conseguir. Você vai ter que me flanquear desse lado. Não. Esse cara aqui não vai te dar dano não. Tá de boa. Você vem pra cá. Essa unidade pode vir aqui. Você pode vir aqui. Assim nós cercamos bem essa unidade aqui. Tá vendo, galera? Nós vamos conseguir dar um belo dano nela. Você pode ir pra cá. Eu peguei as gemas de poder aqui, tá? Importante ficar de olho nisso. E agora nós vamos atacar essa unidade de seed aqui no meio. Um de dano. Infelizmente só, né? Essa unidade que não toma muito dano. É bem complicado de roubar ela. É uma unidade bem dura. Beleza. E agora eu juro que eu não vou dar um charge, galera. Juro que eu não vou dar um charge. Ok. De um a três de dano, obviamente dei um de dano. Que faz sentido. Ok. Beleza. Filho da mãe. Ok. O que eu vou fazer agora, galera? A unidade aqui meio que tá em perigo. Eu poderia pegar os summon powers. Não seria ruim. Eu tenho zero por enquanto? Sério? Eu tenho duas. Sei lá. Mas eu gostaria de pegar o... O... As geminhas. Pra eu conseguir... É. Só de eu pegar uma já vai dar certo. Então... Vamos andar até aqui. Beleza. Peguei mais uma gema. E agora eu consigo sumonar meu ice elemental. Vamos sumonar ele aqui. Porque ele é bem forte, galera. Vocês vão ver, tá? E com ele eu vou começar essa siege aqui. Dá dano lá. Beleza. Você... Ataca lá também. Boa. Tirei o cara de lá. Legal. Nem sabia que dava pra atirar assim. Bom saber. Bom saber. E agora... Esse cara vai atacar quem? Esse cara vai atacar quem? Esse cara vai salvar essa unidade aqui pra não começar a agir pra mim. Você... Vem até aqui. Por que você não consegue atacar? Ô, filho da mãe. E agora você ataca. Essa unidade que consegue voltar? Consegue. Beleza. E essa unidade que pode vir pra cá. Porque daí os dois ficam flanqueados. Tá? E você ataca aqui. Vamos ter essa unidade aqui no meio. De preferência. Infelizmente você eu não posso fazer nada. O seu eu já ataquei? Não, ainda não. Então ataca aí. Pronto. Boa. Terminou tudo. Tranquilo, galera. Agora tá indo, tá? Beleza? Esse aqui foi derrubado com sucesso. Esse cara aqui ainda está flanqueado. O que? Sinceramente não sei o que foi aqui. Essa unidade está tentando voltar pra esse lugar. Normal. Você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá. Captura o negócio aí. Essa unidade aqui. Você veio pra cá. Essa unidade veio pra cá. Vamos flanquear esse cara. Vocês embaixo. Você não tá flanqueado mais, né? Não. Na verdade, está. Taca aí. Taca aí. Beleza. Você não vai fazer nada. Esse cara aqui eu quero que ele ande até aqui pra dar cobertura pro monstro de gelo. Beleza. Você pode sumonar outro Ice aqui pra ajudar a derrubar essa Siege Catapult logo. Por isso que ele era muito importante, galera. Não dava pra simplesmente aceitar perder ele. Simplesmente não dava. Sem ele aqui nós não conseguiríamos passar isso que eu não mexo. Beleza. Um a dois de dano. Tranquilo. Sua vez agora. Taca aí. Vai tomar um dano de volta. Porque ele não tá flanqueado. Mas tudo bem. São unidades sumonadas. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Estão vindo. Filho da mãe. Tomou o dano ali que ele tinha que tomar. Tomou o dano que ele tinha que tomar. Vamos continuar atacando com o Summon. Essa unidade que também pode dar dano nele. Ele vai andar pra trás. Ah, eu consegui derrubar ele. Boa, boa, boa. Não sei porque ele rolou tanto dessa vez. Sinamente não sei. Você pode subir. Esse cara aqui pode... Talvez ele consiga andar mais do que isso. Você tome essa posição. Esse cara... É, não consegue não. Você vem pra cá. Faz o flanque aqui. Desculpa esse cara. Que daí você já não anda muito mesmo. Então tá de boa. Essa unidade aqui pode vir... Até aqui. Não, aliás. Até aqui. Só aproveite a unidade que tinha ali dentro. Você... Venha capturar isso aqui. Pra algum motivo não tá capturado ainda. Eu achei que já estava. Você pode ir caminhando pra cá. Essa unidade aqui é bom eu vir defender esse cara. Vamos pegar a gema de poder. Beleza. Peguei a gema de poder. Infelizmente esse cara aqui levou um pouquinho de dano. Vai levar mais um pouquinho. Beleza. Tranquilo. Legal. Esse cara aqui pode vir pra cá. Pra não dar o posicionamento defensivo pra esse. Você pode vir pra cá. Você pode atacar aqui. Ah, vão chegar unidades aqui. Tá. Got you. Entendi. Entendi o que que rolou. O que está rolando na verdade. Captura aí. Normalmente capturamos. Você encosta ali. Deve de ter trazido pra cá, né? Mas tudo bem. Ataca lá. Unidade que é uma unidade de sacrifício mesmo. Você faz outro sumô aqui. Boa. Pra gente derrubar esses caras rápido. Você ataca aqui. Esse cara não vai atacar de volta. Porque ele tá flanqueado. Você também ataca esse batatão aí. Boa. Você ataca esse batatão. Derrubado com sucesso. E pronto. É isso. Só fazer isso. Era só uma flag só. Beleza. Mas eu não peguei outra unidade, né? Eu não peguei outra unidade. Eu fui lá pra pegar a unidade e não peguei. Depois da batalha eu posso escolher uma unidade. Dá pro shim and whatever. É isso. Galera, o jogo é basicamente isso que eu mostrei pra vocês. Você tem que ir conquistando os lugares. Pegando as novas unidades. Mexendo no seu esquadrão. De acordo com o lugar que você vai atacar e tudo mais. É muito legal o jogo. Bem interessante. Dependendo do tipo de unidade que você vai enfrentar. Algumas são mais efetivas do que as outras. Em particular, eu gostei bastante. E vocês? O que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais episódios desse jogo. Tudo bem? Vou encerrar o episódio por aqui. Agradeço você ter me assistido até agora. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.